Boa tarde pessoal, hoje é terça-feira e eu, desde que eu cortei, aparei o meu pé de Itajá, as folhinhas estão aqui, as mudas estão aqui todas esperando o momento para ser plantadas e eu vou aproveitar esse momento que tá bem silêncio aqui no meu quintal e vou aproveitar para fazer essas mudas e vou mostrar mais algumas plantinhas que eu vou mudar hoje. Então, aqui já estão as vazeiras, como é que se chama isso? Eu chamo de caqueira, mas outras pessoas chamam de cuia e na verdade é um vazio, é um vazio para colocar as plantas pendentes. Então, eu vou fazer aqui as mudas e eu vou passar para esse lado de cá. Eu tenho que ficar de frente, eu não sei se vai sair tudo claro, se vai ficar bom, porque aqui tá na sombra, eu coloquei o notebook ali no sol, mas eu vou fazer assim mesmo, fazer o teste. Se der certo, deu, se não deu, não deu. Então, aqui eu vou colocar a terra. Eu já comprei uma terra preparada, essa terra já vem com adubo e quando eu planto, eu não coloco nada, eu deixo a planta, deixo a planta se desenvolver um pouco. Depois eu, quando ela tá grandinha já, pegada aí eu coloco o esterco, vou ajeitando de acordo com a necessidade dela. Hoje eu já tô me sentindo melhor, já fiz bastante movimento hoje e já tô me alinhando até agora, ainda estou bem. Não tô mais tomando remédio, só preciso agora fazer uma atividade física e começar a perder peso. Eu tô muito pesada, minha coluna não está aguentando, tá reclamando e a gente tem que ficar satisfeito. Então, aqui eu tenho seis vasinhos, eu tenho também outros vasinhos pra fazer, só que eu vou mostrar como é que eu planto assim daqui, essa planta não tem segredo. Ela é muito simples, fácil de cuidar, não precisa se preocupar com muita adubação. E isso, ela vai dizer depois, em decorrer do tempo, se ela ficar fraca, emperrada, a gente dá uma fozinha. Então, aqui as mudinhas estão todas verdinhas, eu vou colocar mais de uma em cada cuia, que é pra ela ficar bem bonita e também porque não tem muita... Olha só, gente, que coisa maravilhosa, como fica linda. Eu vou passar pra aqui, faz a foto... Aqui, ó. Essa... E... Vocês... Me desculpem aí... Por esses vídeos... Assim, improvisados, porque... Existe aquele velho ditado, né? Quem não tem cachorro, faça com o gato. E é o que eu faço. Se eu for esperar alguém pra me ajudar, eu nunca vou fazer nada. Aí eu fico fazendo sozinha, às vezes sai meio errado, sai. Olha só, que maravilha! Quando essa planta for crescendo e descendo assim fica uma coisa mais bela. É muito demais. Essas aqui são bem pequenininhas, eu vou colocar uma menor, uma maior e outra menorzinha. Olha só, que maravilha! Eu não sei se vai dar pra pegar a rosa direito, porque eu tô um pouquinho distante. Mas a gente... Tem que se virar. E eu tenho outros vasinhos aqui que eu já preparei, já pendurei aqui. E eu vou mostrar como é que eles vão ficar. Esse... Esse aqui vai ficar bonito mesmo. Eu já fiz tudo isso hoje, adiantei o... O vídeo todo. Pra não tomar muito tempo. O que eu gosto de plantar é sem luva, com as mãos que eu tenho mais agilidade. Com uva eu fico... Com a luva eu fico toda... Devagar. Fica escorregando tudo. Fica esquisito. E o bom mesmo pra... Pra nossa saúde. Pra descarregar a energia... As energias ruins. E o bom mesmo é meter a mão na terra. Que até... Tem o poder pra transformar tudo. Desmanchar tudo. Olha gente, que coisa linda! E essa já tá plantada. Eu vou encostar pra cá. E vou mostrar pra vocês... A outra parte que eu vou continuar. Plantar um... A gente pode enxugar minha mão. Tá aqui... Quando eu tô fazendo... O vídeo com o celular, fica fácil porque eu levo pra todo lado. Mas agora eu trouxe o notebook e estou fazendo diretamente dele. Então. Aqui. Estão. E ali. Aqui como ficaram. Que eu vou passar. Para aquele espaço ali. Que elas já estão. Eu já até desocupei o espaço. Para passar para lá. E aqui. Esse tripé. Que eu ganhei. Aí ele tem. Essas daqui já estão plantadas. Eu já deixei. Para vocês verem como é que eu vou fazer. Cada preguinho desse. Aqui eu vou colocar uma. Que eu já adiantei. Eu não vou fazer no vidro. Para não ficar muito longo. Aqui. Aqui. Essa daqui de cima. Uma jiboia. E essas outras de dentro. Eu coloquei. Cada uma tem uma. Aqui tem três. Dinheiro em penca. Aqui tem outra. Então. Eu vou. Passar. Essas daqui para a bancada. E. Que aqui. É a enfermaria delas. É um lugar de repouso. As que. As que eu planto. Vem para cá. Só vão para o sol. No tempo certo. As que são de sol. As que são de sombra. Eu vou. Botando por aqui. Nos. Nos lugarzinhos. Pegar sombra da manhã. Sol da manhã. Sombra da tarde. E assim. A gente vai. Se virando. Essas. Essas daqui. Já estão todas. Vendidas. O senhor. Que eu vendo. Planto para ele. Ele me encomendou. Fez eu. Destruir a linha do terraço. Para fazer muda para ele. Então. Faram todas lindas. Olha só. Como é que elas ficaram. O nome dessa planta. É ember. Embé furado. Também. Chama de. Tajá. Ela tem outros nomes. São os nomes tão feios. Que eu nem. Nem gravei. Na mente. Achei esquisito. Mas. Está tudo certo. E eu vou continuar. Agora. Eu vou. Encerrar esse vídeo. E vou continuar. Plantando. As que estão faltando. Eu não sei. Se está escuro. Essa parte. Eu quero. Desejar um dia bem. Tranquilo. Para vocês. Para mim. E agradecer. Para as pessoas. Que estão. Curtindo. Meus vídeos. Estou. Estou gostando muito. Estou entrando. As pessoas. Estão carinhosas. Que. Me aconselham. Eu também. Sinto um carinho. Tão grande. Assim. É como se a gente. Já. Se conhecesse. Mas. É muito bom. Eu acho. Que essa parte. Assim. De. As pessoas. Que trabalham. Com plantas. Que eu fico. Assistindo os vídeos. São pessoas. Boas. Amorosas. Pessoas carinhosas. Porque eu vejo aí. Outros vídeos. Eu vi. Uns vídeos. De culinaristas. Muita briga. Muita disputa. Muita confusão. Eu cheguei até. A desestimular. Eu fiquei pensando. Meu Deus. Eu estou procurando aqui. Paz. É. Procurando. Me sinto bem. Todo mundo que entra. Para fazer um vídeo. Entra no YouTube. Está com algum objetivo. Tem algum problema. Assim. É. A maioria das pessoas. É. Como. Funciona como uma terapia mesmo. E a gente entra. Só vê confusão. Só vê briga. Isso é muito triste. Eu não quero isso. Para mim não. É. Nem vou. Criticar ninguém. Se fizer alguma coisa. Que veio. Que está errada. Eu não vou criticar. Eu vou. Se eu souber. Eu vou ajudar. A mesma coisa. Eu peço. Para as pessoas. E não gostar do meu vídeo. Não curta. Não comenta. Não faça nada. Mas. Aqueles que gostarem. Veja. O joinha. Porque eu não estou aqui. Para fazer. É. Para disputar nada. Com ninguém. Eu estou aqui. Para fazer o meu trabalho. Para aprender também. Para. É. Ocupar o meu tempo. Ocioso. E. Adquirir mais conhecimento. Então. Beijo. Para nós. E Deus nos abençoe. E. E. Obrigado.